A Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia vai realizar a partir da próxima semana quatro concorrências públicas eletrônicas para a venda de 16 imóveis da União localizados em São Paulo e um situado em Minas Gerais. Eles estão em processo de concorrência pública eletrônica e podem receber propostas de interessados por meio do site de imóveis da União. No total, os ativos estão avaliados em mais de 18 milhões de reais. Em São Paulo, todos os imóveis são terrenos localizados no município de São José do Rio Preto. Em Minas Gerais, a oferta é de um prédio localizado em Belo Horizonte e avaliado em mais de 13 milhões de reais. Outras informações no site economia.gov.br. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.